Estamos ao vivo aqui pra acompanhar um novo evento do Sonic, tá começando agora, eu sou Ariel e a Lepitex tá do outro lado fazendo contagens regressivas e vamos lá aumentar o som. Estou aguardando muito esse Sonic, cara, eu quero muito saber o que esses caras estão fazendo, vamos lá. Fez um som da cega, mas não teve... 17? É, é o que eu vi. Vamos lá então, acompanhar o que vai rolar do Sonic, aumentar um pouquinho. Sonic Central, que é o nome do canal oficial do Sonic. Esse sonzinho é muita nostalgia. Maravilhoso, velho. Esse faz parte do 30º aniversário. É a primeira vez que eles estão fazendo... Ué, tá em japonês, velho. Eu também tô fazendo... Nossa. Eles começaram a fazer lá nos 16-bits, depois o Sonic começou nos 16-bits, depois se tornou um ícone dos filmes, dos videogames, dos quadrinhos. E os amigos do Sonic vão continuar trazendo muita felicidade para as pessoas ao redor do mundo. E ele significa tudo para eles. Sonic e a SEGA fazem parte da mesma família faz muito tempo. E alguma coisa faz parte da evolução do Sonic nos últimos 30 anos. Agora eles querem dar as boas-vindas à celebração do 30º aniversário do Sonic. e querem mostrar um pouco do conteúdo empolgante que eles estão trabalhando nos últimos anos. Vê no chat com a galera, Alessi, se tá tudo certo com o som, se tá tudo bem aí, galera. É, eles falaram que, pra gente ficar esperto, que eles ainda, em breve, vão anunciar mais coisas. Certo. Não é uma celebração sem uma sinfonia com as suas músicas favoritas durante tantos anos, eles falaram que ele. Trouxeram uma orquestra inteira de sinfonia pra poder trazer as músicas do Sonic. É, rock'n'roll o Sonic. Muito louco. Rock'n'roll, mano. O bagulho é esse, o Sonic é ousado. Aumentei mais o som lá, galera. Tá no máximo. Ah, é de graça, beleza. Dia 23, a gente vai poder ver. E eles vão mostrar no Summer Game Fest um sneak peek dessa apresentação da orquestra. Ué. Sonic vai competir nas Olimpíadas. Tem um jogo das Olimpíadas do Sonic. Nossa, mas tá meio mal feito esse boneco aí. É, eu também achei. É tipo, é como se fosse alguém vestido de Sonic no meio dessas paradas. Lembrando que teve um jogo do Sonic e do Mario de Olimpíadas já. Teve, teve. Não, teve recentemente que era pra essa Olimpíada, mas a Olimpíada foi adiada. Então os caras aproveitaram, eu acho. É Tóquio 2020, acho o nome do jogo, não lembro direito. É, o jogo é assim também. E vai sair dia 22 de junho já. PlayStation 4, Xbox, Stadia. Não vi o tempo Switch. Ah, deve ter. E Eric morta, então. Mas é uma contagem regressiva que eles vão ficar fazendo até as 6 da tarde. É impossível a gente ficar acompanhando até as 6 da tarde isso aí. Que isso, cara? Um The Sims do Sonic. Ah, um hospital do Sonic. Two Point Hospital é um jogo. E eles têm agora, então, as skins do Sonic. É. Que aleatório. Parece o Ronaldinho Sonic agora, né? Ele tá sempre num lugar muito doido, mano. Hum. Ué. O Sonic vai estar no meio do Lost Judgment? Cara, esse jogo tá muito louco, hein, velho. O Sonic vai estar jogável no jogo. Ah, entendi. O Sonic vai fazer parte dos arcades. Que irado. É um jogo de luta do Sonic. É. Esse jogo acho que existiu mesmo. Eu não conheço. É, eu acho que sim também. Que irado, mano. 24 de setembro. Fiquem ligados para mais informações e futuras colaborações durante o ano. Então o Sonic vai aparecer em mais jogos, galera. E agora? Prepare-se para o ride, né? Um novo jogo, ó. Será que? Vai ter o remake. O remaster do Sonic que? Do Sonic Colors? É um remaster, eu acho. Falaram que vai estar melhor em algum aspecto ali. Mano, eu sempre quis jogar esse jogo, mas ficou preso no Wii ou Wii U. Eu tô achando que é Nintendo Switch exclusivo, hein? Esse jogo é muito gostoso, véi. Tinha um rumor já rolando, mas putz, nem lembrava, véi. Caramba, ou esse jogo ainda é muito bonito até hoje, ou eles fizeram uma remasterização bem boa. Caramba, que louco, véi. Aí, ó. Sonic Colors, o quê? Ultimate. Então é uma versão nova. Dia 7 de setembro deste ano. Caramba, eu não vi quais são as plataformas. Ah, PlayStation 4, Xbox e Switch. Beleza. Não tem o PlayStation 5. Eu acho que vai ter melhorias no Xbox Series X e não vai ter no PlayStation 5, hein? Um convidado especial. Será que o grande anúncio é o Colors? Ele é a voz do Sonic. Eles estão empolgados que o Sonic Colors vai voltar. Hã? Peraí, peraí, é outro jogo. Ah, é uma animação. Rise of Wisps. Sonic Colors Rise of Wisps. Vai contar a história do Sonic numa montanha, que quando eles encontram um herói, uns amigos e tal, e tem que tirar os Wisps do Eggman. Eles vão mostrar um preview do episódio 1. Caramba, eles vão apostar no Sonic Colors mesmo, hein? Legal. Vai ser lançado nessa... Nesse verão. Verão de lá é até julho. Ou até agosto. Não, até setembro. É. Até setembro, verão de lá. Não sei se eu gostei da animação, não. Podia ser bem melhor. E aí, o que vocês acharam da animação? E aí, Flávio Santos? Não acho que não. É, eu queria mais saber da história mesmo e tal. Mas o traço é, tipo, mais infantil mesmo, né, mano? Vamos ver. Estão trabalhando uma nova compilação com Sonic 1, 2, 3 e Sonic Knuckles e Sonic CD. Sonic Origins é o nome. Cara, adoro esses jogos, mano. Putz. Nossa, isso aí é a minha infância. Isso é o game até cansar. Gameplay original. Vai ter mais informações neste ano. Opa! Na Playstation Now e no Luna. Vou levar o Sonic com algumas versões aí, ó. Sonic Mania, que foi o último... É. De plataforma lançado, né? O Sonic Racing é muito bom, cara. Sonic Forces eu já não acho tão legal, não. Eu não joguei o Forces. O Forces é... É muito fraquinho. Infelizmente. Sonic Mobile. É, a cara do Sonic, né? Hum... Assim eu não sou mais fã, não. Eu joguei até o Crash Bandicoot desse jeito, ok. Pior que eu gosto desse tipo de jogo, mano. Mas eu realmente também faz tempo que eu não... Eu cansei, tá ligado? Eu joguei muito já. É, é. Então, teve um Sonic Forces assim também. Uma versão pra mobar assim também. E é ok. Galera tá pedindo por Sonic Adventures 3 aqui, mano. Seria louco. Sonic Mania 2 podia ter também. Também. Eu não terminei. Preciso jogar. Party Mode. Foi o que me... Me fez voltar pro... Ah, mal. Fazia tempo que eu não curtia. Vou trazer uma série de Sonic Mania aqui pra nossas lives, galera. Ó, esse Sonic Racing pra mobile já me chama atenção. O gameplay é o mesmo, tá ligado? Aí funciona bem. Três novas pistas. É baseado no primeiro Sonic Racing, pelo visto. Sonic Prime? Ah, na Netflix? Vai chegar em 2022 na Netflix. Oi, eu sou o Joe Kelly, do Man of Action Entertainment. E um dos showrunners... O nome da empresa é Man of Action Entertainment. Man of Action é um coletivo de escritoris. Eles têm uma empresa que fazem o roteiro da parada. Eles criaram muitas coisas que eles já ouviram, como o Ben 10, a franquia Ben 10 no Cartoon. Big Hero 6, da Disney. E já fizeram vários outros shows que eles já trabalharam. Então, eles já têm um grande currículo aí. É, em animação. Estão muito empolgados em trabalhar com a SEGA e o Sonic neste projeto. Durante o aniversário de 30 anos do Sonic. É um projeto dos sonhos deles. E eles querem fazer algo que nunca foi visto antes. Quer falar o quê? Na série do Sonic. Eles têm uma paixão muito grande pela franquia. Eles querem entregar algo legal pra caramba nessa série do Sonic Prime. Vai ter 24 episódios. O Sonic vai entrar numa aventura muito rápida. Cheita de mistérios e o quê? E o Sonic vai ter que salvar o universo. E também vai ter uma jornada de descobrimento dele mesmo. Tá, não tem data certinho, mas é ano que vem. Não vou mostrar nada. Ué. Eles querem mostrar coisas como isso. O que é isso? Só um... Só o Eggman. Tá, Sonic Prime não deu pra ter certeza do que é. Eles estão fazendo... É. Eu acho que deve ser, tipo, 3D, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? É. É. Pode ser, pode ser. Eu... Eu gosto do... Do Sonic... Da criação dele, tá ligado? Da veia... Ousada, da veia incontrolável, rebelde que ele tem. Aquela animação que a gente viu, é meio que relacionada, não sei se vai ser, mas... Da animação que a gente tinha antigamente, né? Uma coisa mais pra criança e tal. É. O Sonic... A veia dele é, tipo, a rebeldia. Então, eu acho que isso podia ser colocado mais em pauta quando fosse fazer uma animação. É que depende do Sonic. O Sonic tem o clássico e tem o novo, né? O novo não é tão legal. Não, mas é isso que eu tô falando, né? Podia pegar a origem, né? O jeito que ele foi criado. O porquê ele foi criado e o que fez ele dominar os videogames durante um tempo. Ah, sim. Mas eu acho que as coisas mudaram muito, né? Talvez eles fiquem com medo. Vamos ver. Tem uma coisa nova aí. Vamos apresentar algo novo agora. Pelo visto, eles estão empolgados. Eu tô achando que é o Adventure 3, mano. Eita! E é o Sonic Generations? Eu gosto bastante. Nossa, parecia o filme, mano. Ué? Mas não é não. Dá pra ver que ele é bem... Sonic Team. Ah, é jogo novo. É jogo novo, jogo novo. É jogo principal da franquia. É. Ué? Oxe, que diferente. 2022. 2022? Ai, caramba. Não mostrou nada, velho. O que era aquilo, gente? Era um jogo novo. Mas não deu pra entender aquele símbolo. Eu consegui identificar... Acabou, cara. Ah, não. O que é isso, cega? Você não pode deixar a gente assim. Ah, velho. Como é que os caras me fazem um negócio desse? Tem gente falando que pode ser o Adventure 3. Mas não deu pra entender isso. Vamos ver aqui no Twitter se nós temos alguma informação. Se aquele logo ali, se aquela coisa é do Adventure, né? Caramba, não sei, cara. O trailer. É Adventure, falou o Eduardo Werner aqui. Será? E aí, Anderson? Saiu um vídeo no nosso canal, mano, com isso tudo. Olha, eu não sei. Eu não sei. Eu vou tentar identificar aqui junto ao Twitter e vou mostrar pra vocês. O que que foi isso? Eu não sei se era o Sonic Adventure. A galera tá dizendo que é Adventure. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tem um jogo aqui, cara, que não dá pra identificar direito. Deixa eu ver se tem a ver com Adventure. A New Sonic Gamers, enfim, não sei o que. Cara, não tem ninguém que diga aqui que é o Sonic Adventure. Olha, o logotipo do Adventure não tem nada a ver com isso. Se tem algo no jogo que tem relação com isso, eu não me lembro. Dá pra ver se isso aqui é algum tipo de letra, mas... Ou algum símbolo que remeta a isso. Mas não dá. Bom. É, tô tentando achar aqui realmente alguma informação pelo Twitter e ninguém tá ainda sabendo o que é. Sonic Forces 2. Sonic 3. É, tipo assim, eles não deixaram ninguém tentar identificar o que é. Tipo, não dá. É, propositadamente, a gente não sabe o que que é. E no Horizon já tem alguma coisa rolando lá. Ó, tá todo mundo dizendo aqui que isso é uma parada encriptada. Tipo, é diferente, né? Pra você poder tentar identificar o que é. Eu não consigo. Você está lá no Horizon, no State of Play, que já tem uma imagem rolando lá. Então, mas é o que eu falei, né? O State of Play do Horizon vai ficar com isso, essas espécies de... Ah, por quê? De cenas até as 18 horas, né? Então, não é possível a gente ficar fazendo uma cobertura de imagens, né? A gente vai esperar, né? Ó, a gente tá aqui, ó. 4 minutos e 16 segundos, tipo, vai ficar assim. Deve trocar de imagem, né? Trocar de bioma. E aí, eles vão levando assim até lá. Até avisar a galera aqui, a gente vai finalizar o nosso vídeo do Sonic. Vocês que estão assistindo aí a revelação dos jogos do Sonic, é tudo o que aconteceu do Sonic. Nós não sabemos o que é, o que que apareceu. A gente vai tentar trazer mais novidades assim que surgirem. E esse daí que vocês estão vendo do Horizon, também vai aparecer aqui no canal, durante o dia, depois que acontecer. E vocês podem ver também no nosso canal de lives, no Facebook Gaming lá. Vem com a gente, tá todo mundo aqui assistindo, venham juntos, beleza? Vou finalizar o vídeo aqui. Manda tchau, Lepitex. Aproveita, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, Lepitex.